Seja esmaiados, como é que estamos aí? A situação, ou um... Ontem eu recebi uma mensagem de um subscritor a dar-me uma dica e eu se calhar vou alinhar e queria a vossa opinião, ou um, ou um... E ele disse-me assim, basicamente, a mensagem era se a gente chegasse, tipo, aos 100 mil subscritores até o final do ano e eu tentar, assim, oferecer alguma coisa em grande a nível do meu trabalho. E então, o que é que eu pensei? Em conversa com ele e tal, bababá, 100 mil subscritores até o final do ano ainda é muita fruta. Pá, se é impossível, não é? Mas, pá... E então, e que tal dobramos, se conseguimos, até o final do ano, dobrar os subscritores que eu tenho agora, pá, 40 mil, passar para 80 mil até o final do ano e eu no princípio do ano, por exemplo, oferecia um detalhe a um carro a um subscritor. Agora, o que é que vocês acham disso? O que vocês acham da ideia? Se é um bocadito absurdo, se é um bocadito assim... Estás de esticar um bocadito... E outra coisa que eu vos queria perguntar e também vocês deixavam nos comentários... Digo, uma forma de sortear isso. Normalmente, como vocês sabem, eu seleciono uma mensagem ao Calhas, para aquele programazito, eu seleciono um comentário e exalo. Entendem? Agora, não sei qual era a vossa ideia, ou se vocês têm alguma coisa assim em mente, de que eu possa fazer, se a gente chegar, tipo, aos 80 mil subscritores até o final do ano, e no princípio do ano, eu vou fazer este tipo de sorteio, pá, fazer um detalhezito exterior a um subscritor. Acha uma boa ideia, não acham nada, meu, está quietinho, deixa de... deixa de estar quietinho, vai na Nara, vai fazer vídeos... Hã? Deixem aí nos comentários, se acham que realmente vale a pena, ou se não vale a pena nada, e se valer a pena, deem-me dicas de como sortear, certo? Malta, um abraço, até já, e coiço. Tchau.